Olá! Saudações a todos! Seja bem-vindo! Se estiver no Tik Tok, me siga, eu também vou te seguir. Se estiver no YouTube, se inscreva no meu canal, serei muito grato. E para não ser muito longo, vou ser breve. Hoje nós vamos falar deste dispositivo que estamos aqui, que é o IDR. Muitos chamam de diferenciado, mas tem outros nomes, nome que nós chamamos de IDR, interruptor, disjuntor, diferenciado. Hoje vamos falar sobre este elemento, este dispositivo, porque? Existe na eletricidade a fuga de corrente. A fuga de corrente consiste em que? Naquelas energias, ou naquela corrente que são indesejadas. As correntes que circulam de uma forma descoordenada, inesperada. Então chamamos de fuga de corrente. E a fuga de corrente, que causa fuga de corrente, que é o mau isolamento, mau isolamento nos condutores e mau isolamento na carcaça dos nossos equipamentos, tanto os eletrodomésticos, como as outras máquinas industriais. Então nós chamamos de fuga de corrente. Nós temos aqui um disjuntor normal. Este disjuntor é apenas só para curto-circuito. Caso de fuga de corrente, ele não atua, ele deixa passar. E outra pergunta vai, a fuga de corrente, para muitos, é uma pergunta frequente, a fuga de corrente dá a causa do muito consumo de energia? Esta é uma questão que está lançada. E eu tenho a responder o seguinte, que sim, a fuga de corrente faz com que o consumo de energia seja elevado. Por que? Nós estamos a ver aqui, por exemplo, para todo o canalizador ou encarnador da construção civil, tanto industrial, por exemplo, por exemplo, este é uma mangueira a passar a água, se nós furar a mangueira, por exemplo, este é uma mangueira a passar a água, se nós furar aqui, aqui vai passar e onde furamos também vai passar a água. Então, o consumo vai ser maior em relação numa instalação sem fuga de corrente. Então, por isso que é necessário sempre instalar um IDR. O IDR instala-se não como um disjuntor geral, mas sim como um disjuntor dos circuitos. Por exemplo, se nós queremos pôr um circuito de iluminação, circuito de tomada, circuito de ar-condicionado, então nós temos que meter o IDR. Para então evitar o máximo, muito consumo de energia. Não sai daí, eu vou mostrar aqui como se faz. Assista até o fim, este vídeo vai ajudar muito para o nosso conhecimento. Tchau.